E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Chevrolet, deixa eu tirar minha máscara aqui pra falar com vocês Hoje, falando o segundo vídeo, continuando aí no segundo vídeo, sobre algumas alterações que tiveram aí no convênio do ICMS Tá bom? Comecei falando nesse vídeo ontem sobre o assunto dos médicos, hoje a gente fala sobre as patologias Mas não se esquece, antes de eu continuar falando, vai lá e se inscreve, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se Se inscreve no canal, me ajuda aí, me dá uma força, né? Deixa meu canal crescer, faz meu canal crescer e trazer mais conteúdos pra vocês Ativa o sininho e deixa um like nesse vídeo, e também me segue lá no Instagram, meu Instagram também tá crescendo Vai lá no arroba Mundo Chevrolet Oficial, me segue lá, lá eu coloco algum conteúdo diferente aqui do YouTube, tá bom? Então se você quer ficar bem inteirado sobre os assuntos e quer aproveitar as condições pro seu Chevrolet novo Vai lá e me segue nas duas plataformas Vamos lá, do que que você tá falando, Nelson? Teve a reunião do Confas dia 30, não foi votado o aumento do teto, todo mundo sabe, né? O aumento do teto, ele nem ficou em 70 e nem aumentou, ele continua do mesmo jeito, né? Não foi votado, não foi decidido que vai ser 70, não foi decidido que não vai aumentar Apenas não votaram, mas votaram outras coisas que são interessantes e muito relevantes pro mercado PCD Primeiro eu falei ontem que era a questão dos médicos e muita gente interpretou errado O problema não é ser dois médicos, né? Ah, na minha cidade já são dois médicos, na minha cidade aqui não são dois médicos O problema é que agora o médico, o problema não, né? A diferença é que agora o médico ele se torna avalista do cliente, do paciente Deixa eu só silenciar o telefone aqui Ele vai se tornar o tipo de um avalista da pessoa que tá pedindo a isenção Por quê? Ele fica comprometido com essa pessoa durante 5 anos, tá? Se der um problema, né? Na isenção, alguém denunciar, acontecer alguma coisa E for visto que essa pessoa não tem o direito O médico, né? Que emitiu os laudos, os médicos Eles ficam responsáveis de pagar junto com o cliente as isenções que não foram recolhidas nesse período Então se o cliente trocou duas vezes de carro aí nesse período O médico paga aí junto com a pessoa esse valor das isenções Então isso daí vai evitar algumas fraudes aí, né? Então são todos os artifícios que o CONFAS tá colocando agora pra evitar fraude E o segundo ponto foi a mudança também na consideração das deficiências Das doenças que dão direito à isenção Por quê? O convênio sempre tá passando por alterações Em 2012 se incluiu aí pessoas não condutoras Que foi uma lei muito bacana que mudou, né? Incluiu, por exemplo, o pai que tem um filho deficiente Ele pode comprar o carro Então ajudou muito as pessoas Isso daí foi muito legal Incluiu os não condutores Só que daí já tinha algumas pessoas mal intencionadas, né? Poxa, a pessoa tem uma pessoa deficiente na família E nem é o carro dela Ele vai lá, pega no nome dela E tira as isenções sem ter realmente a necessidade, né? A pessoa às vezes nunca andou no carro Mas alguém se usa disso daí É uma lei boa Porém, não tinha como na época fiscalizar Depois, em 2013, o CONFAS começou a aceitar doenças consideradas leves, né? Deficiências leves E aí mais pessoas ainda, aproveitando dessa situação Começou a fazer o pedido de isenção E pegar as isenções sem ter necessidade E ela pegava o laudo E tirava a carta especial Fazia todo o processo necessário Pra tirar o PCD e comprar os carros com as isenções O que o CONFAS está fazendo agora É corrigir uma distorção Agora ela está voltando ao que era mais no início, né? As pessoas somente com deficiências consideradas moderadas e graves Vão poder ter direito às isenções aí, né? A pedir as isenções PCD Pra fazer a compra do carro PCD Por quê? O que são lesões moderadas ou graves? É tudo aquilo que na letra do texto diz É tudo aquilo que incapacita totalmente, né? Ou parcialmente o movimento ou a ação de dirigir Então, por exemplo, a pessoa que ela não tem movimento nas pernas Ela está totalmente capacitada das pernas Ela precisa dessa isenção Ou a pessoa que ela tem movimento em uma perna e na outra não Ou a pessoa que tem um movimento comprometido A pessoa manca, né? A pessoa que ela não tem movimento na mão, né? A pessoa tem a mão com algum problema que ela não movimenta O braço, não consegue movimentar o braço Ou não tem movimento nenhum nos braços Então, considerada moderada E grave são essas patologias O grande problema também é que Sempre colocou O confase era uma bagunça, né? Ah, pode ser leve, moderada ou grave Só que não se sabia medir Não tinha uma aferição Do que é considerado leve? Leve é quando a pessoa tem Por exemplo, eu tenho um parafuso na minha mão aqui Eu sofri um acidente de moto Eu tenho um parafuso aqui É considerado leve? Eu tenho uma dificuldade Vira e mexe, meu dedo dói Então, eu ia lá e podia fazer a isenção, tá bom? Então, hoje em dia vai mudar Vai mudar a ideia do confase Criando essas regras Fazendo essas modificações É mudar É realmente barrar as pessoas Aquela leva muito grande De pessoas que tinham parente Que é deficiente Que nunca viu o carro Tirava o nome do parente Ou aquela pessoa que tem uma dificuldade, né? Uma lesão leve Não vou nem dizer que não é dificuldade Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade Mas não tão necessário Quanto uma pessoa que tem uma moderada e grave Então, a ideia do confase É corrigir essas questões Que ele considera distorção, tá bom? Então, o que mudou? Agora serão consideradas somente Condições de deficiência moderada e grave Que dificulta parcialmente Ou totalmente o movimento dos seus membros Que envolvem a parte motor aí Pra dirigir um carro Pra se dirigir um veículo, tá bom? Parte psicológica Parte fisiológica Todas as outras partes aí Eu vou estudar um pouco mais E gravo em outro vídeo pra vocês Hoje era esse vídeo aí Só pra esclarecer Porque tem muita gente que tá na dúvida, né? E... Na verdade também tô lendo o texto Tô aprendendo Tô trazendo esse conteúdo com vocês E quero que vocês comentem Porque essas informações Como são novas Vocês também às vezes Têm uma informação que complementa Vou deixar esse comentário aqui Desse vídeo aqui aberto Pra vocês lá comentarem Complementarem Colocarem a opinião de vocês Pra gente virar uma comunidade Que se ajuda Às vezes eu não tenho todas as informações Eu tenho a boa vontade Mas vocês muitas vezes Têm mais informações que eu, tá bom? Então vai lá, gente Comenta Me segue no Instagram Me segue aqui no YouTube Um grande abraço pra vocês E tchau!